Na novela Força de Mulher, Kadın, Seray Kaya interpreta Sirin Sarkad, a irmã invejosa e manipuladora da protagonista, Bahar. Sirin é uma vilã que se destaca por suas ações egoístas e cruéis, sendo central em muitos dos conflitos da trama. Seray Kaya, nascida em 4 de fevereiro de 1991 em Istambul, é uma atriz turca que começou sua carreira em 2012 na série Huzur Soká. Ela ganhou notoriedade internacional como Sirin em Kadın, consolidando-se como uma das jovens promessas da televisão turca. Antes da atuação, Seray trabalhou como maquiadora profissional, mas logo seguiu seu sonho de atuar. Após o sucesso em Força de Mulher, ela também apareceu em outras produções, como a série histórica Kuruluş, Oswald. Vida pessoal e redes sociais Seray Kaya é bastante reservada quanto à sua vida pessoal. Nas redes sociais, ela compartilha momentos de sua vida cotidiana, bastidores de seus trabalhos e interações com fãs, mas raramente aborda detalhes íntimos de sua vida. Ela possui uma forte presença no Instagram, onde mantém uma base fiel de seguidores que acompanham sua carreira e estilo de vida. Seray também é próxima de sua família, especialmente de sua mãe, com quem tem uma relação muito afetuosa. Em entrevistas, a atriz já mencionou a importância do apoio familiar ao longo de sua carreira, embora mantenha a maior parte de sua vida familiar em privado.